Hoje é terça-feira, mais uma vez eu tô aqui pra falar do projeto Start, projeto que a gente vai lançar aí bandas novas todas as semanas. Avisar que a gente vai lançar três bandas por mês com três músicas inéditas e na última semana do mês, na última terça-feira do mês, a gente lança um backstage do que rolou no mês inteiro e sobe isso em todas as plataformas digitais. É uma dúvida que as pessoas têm se vai lançar um EP pra cada banda. Não, a ideia é, primeiro, que não é um concurso, tá? Deixar bem claro isso, a gente vai realmente lançar toda terça-feira uma banda e uma música inédita e na última terça-feira do mês, completando a quarta terça-feira, um backstage e sobe o EP em todos os streamings aí nas plataformas pra galera curtir cada mês aí três bandas e um backstage. Legal também dizer que a gente vai gravar tudo isso na sala A, lá em cima, que é a primeira sala que eu construí quando eu mudei pro estúdio VIP. É uma sala que é muito importante pra mim, tem uma magia diferente ali, eu queria que as pessoas sentissem isso, eu queria que esses jovens talentos sentissem isso de perto, porque ali representa pra mim muita coisa e é muito legal saber que um monte de gente já viu isso em vídeo, em foto e viu um monte de gente gravar e dar certo ali. Eu queria que, e quero, e vou fazer isso dar certo lá em cima. O letreiro já tá lá, já tá montado, a gente já tá na expectativa, já separou as bandas, a gente começa a gravar realmente semana que vem e tudo isso que eu tô fazendo durante esses meses e semanas que antecedem aí essa estreia é pra realmente esquentar e deixar bem claro na cabeça das pessoas, divulgar cada vez mais, porque é um dos projetos mais fortes do Análoga esse ano e com certeza a gente vai descobrir uma banda nova e muitas bandas, mas assim, realmente uma, duas, três que realmente vão fazer muito sucesso no país e que você vai curtir demais aqui no Análoga.